Boa tarde, boa tarde a você meu amigo internauta, o nosso boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo nosso sistema alegre de comunicação, boa tarde a você aqui do centro da cidade, boa tarde a você aqui dos nossos bairros, o nosso boa tarde a você das nossas comunidades. Como eu havia prometido, que eu iria fazer uma entrevista com os três candidatos a presidente da Câmara Municipal para o término desse mandato, certo? E de manhã eu vim aqui para a gente fazer, ficou acertado o que seria agora por volta das 16 horas. Estamos um pouco atrasados, mas o importante é que nós estamos cumprindo o nosso cronograma. Eu vou começar fazendo a entrevista aqui pelo vereador, que são os candidatos, vereador Alain Galvão, o presidente interino que vai disputar a reeleição, o Roberto Leite e o Tiago Azevedo. Eu vou começar pelo Alain Galvão e vou seguindo até o Tiago. Depois eu faço a pergunta novamente para o Tiago e volto até o Alain Galvão. Então, desde já, eu peço que você faça o seguinte, eu peço que você, desde já, compartilhe com seus amigos, eu peço que desde já você deixe aqui o seu comentário, eu peço que você curta, porque, de acordo com o que a gente conversou, é exatamente isso que nós estamos fazendo, nos propomos e estamos cumprindo o nosso papel. Isso aqui não é um debate, como a gente até tinha dito, brincando, não é um debate. Isso aqui é uma entrevista, só que é uma entrevista coletiva entre os três. E, desde já, eu quero, inclusive, agradecer aos três, primeiro pela concessão da entrevista, segundo, por mostrar a cara a vocês que estão aí do outro lado, está certo? Então, nós estamos aqui, eu poderia ter convidado eles para ir lá no blog Notícias Pentecostes, não, prefiro ir fazer aqui, aqui na sede, no plenário da Câmara Municipal, na Casa do Povo, e se eles vão ficar à frente dos trabalhos para representar, já representam o povo, já são vereadores, para ficar à frente dos trabalhos da Casa Legislativa, nada melhor do que a entrevista ser aqui. Quero começar conversando com o vereador Alain Galvão, vereador que todos vocês já conhecem, e a pergunta que eu quero fazer, a mesma pergunta que eu vou fazer para os três, é o seguinte, por quê? Por que você quer ser presidente da Câmara Municipal de Pentecostes? Boa tarde. Boa tarde, Zé da Legnas, boa tarde, Alberto Leite, boa tarde, Tiago Azevedo, boa tarde a todos que nos acompanham através do sistema Legnas de Pentecostes, para mim é uma imensa satisfação... Só um segundinho, eu queria que pelo menos, fosse pelo menos uma resposta de... E cinco minutos está bom, não está? Cinco minutos? Está bom, vocês concordam? É muito? Três minutos? Três minutos? Está bom então, começando de novo. Eu estou inteiramente à disposição. Começando de novo, a pergunta está feita, como é que começa, vereador? Me desculpe por eu ter interrompido a V. Exª. Tudo bem, sem problemas. Eu estou inteiramente à disposição, à sua disposição, à disposição dos colegas candidatos e também do povo de Pentecostes. Este é um momento ímpar no qual nós temos a oportunidade de apresentar para a população pentecostense o desejo que cada um possui de presidir este poder tão importante. E eu quero aqui ressaltar, de início, Zé Dalegnas e caros colegas que nos acompanham, quero ressaltar da importância de construirmos um poder legislativo independente e forte. Todos sabem dos escândalos que têm acontecido no nosso município e aqueles que residem no poder legislativo municipal. No entanto, é importante que nós possamos resgatar o brilho, que nós possamos resgatar a esperança da população pentecostense. E é importante, assim como fizemos em 2017, na eleição para o primeiro bienio, onde tivemos a coragem de lançar a nossa pré-candidatura. No entanto, naquela ocasião, apenas o vereador Ailton Castro permaneceu conosco e nos abstivemos daquela votação. Mas é importante ressaltar que, muito embora eu não tenha nada contra os demais candidatos, quero, inclusive, cumprimentá-los em razão da iniciativa importante, mas que eu não posso me furtar de concorrer a essa disputa, tendo em vista aquilo que nós já temos proposto para a sociedade pentecostense, no intuito, ressalto, de que tenhamos um legislativo independente e forte, para que possamos aproximar a população deste poder, desta casa, com mecanismos que, lá atrás, e você sabe muito bem disso, Zeda Légnas, onde fui o autor do projeto de resolução, que mudou o horário da sessão, tornando-a mais conveniente a participação da população. Então, naquela ocasião, nós tivemos a oportunidade de colocar a sessão da Câmara à noite, onde as pessoas poderiam participar, poderiam tomar conhecimento daquilo que estava sendo discutido e daquilo que estava sendo tratado. Então, como esta casa deve servir à população, é importante que as pessoas participem. E essa aproximação do poder legislativo com a sociedade é importantíssima. propomos, inclusive, outras iniciativas que venham contemplar a população, como foi o caso do PROCON Assembleia e de tantos outros bons projetos, que eu tenho certeza que, ao assumirmos a presidência do Legislativo Municipal, teremos a condição de devolver para a sociedade esta casa que a ela pertence. Muito obrigado. Muito bem. A mesma pergunta eu vou fazer para o vereador Roberto Leis. Como eu não quero ficar passando, eu não quero ficar passando aqui na frente dos senhores vereadores, eu vou fazer a pergunta. Nossa, nós ainda estamos, assim, muito improvisado, fazendo as coisas muito improvisadas, aqui não tem nada escrito, as perguntas são feitas, não tem nada escrito aqui. Microfonezinho aqui, feito uma gambiarrazinha aqui para dar certo. Então, eu vou fazer a pergunta para o Roberto Leis, vou entregar o microfone para ele, não quero ficar passando, o tempo está sendo marcado, mostra ali, Alexandre, o tempo está sendo marcado no painel, então, aqui, pelo um lado, a coisa está sofisticada, por outro, a gente chega lá um dia, vereador Roberto Leis, senhor que assumiu interinamente, durante seis meses, a direção desta casa. Eu pergunto para o senhor, por que o senhor está concorrendo? Por que o senhor quer ser presidente? Novamente, para terminar o mandato. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui os meus amigos, o Tiago, o Alain, ao blogue de Zipentecostes, através do sistema de comunicação. Zé, eu quero dar quantidade ao trabalho que eu comecei aqui há seis meses, por sinal, é um trabalho voltado para o povo, em nenhum momento aqui eu me furtei de votar matéria, que não venha para prevenciar o nosso povo, e eu quero ser candidato mais uma vez, ser presidente, para continuar o trabalho que esta casa começou há seis meses. Cortamos gastos, assumimos uma casa com débito muito grande, hoje a casa está em dias, nós temos recursos em caixa sobrando, está entendendo? Para a primeira vez na história, um presidente chega aqui ao vivo e confessa para a imprensa que tem recursos em caixa sobrando, e eu, graças a Deus, nós tivemos aqui a honra de assumir esta casa e botar as coisas em dias. Todos os fornecedores estão pagos, todos em dias, e, enfim, eu conto muito com a ajuda dos meus amigos vereadores, entendeu? Para dar continuidade ao meu trabalho aqui na casa, Zé. A gente sabe que é um trabalho muito difícil, a gente vem matérias para esta casa aqui, muitas vezes polêmicas, mas a gente, debatendo com os demais vereadores, a gente tem consenso, e que no final, no final da história, está a população em primeiro lugar. E jamais eu cheguei aqui a esta casa, como já passei seis meses, quero retornar novamente, como falei anteriormente, para dar continuidade aos trabalhos, trabalhando para o povo, votando matérias que venham realmente abenunciar a nossa população, é por isso que eu venho até aqui, Zé, e me candidato mais uma vez para o cargo de presidente da Câmara Municipal de Pentecostes. Pelo trabalho que eu já tenho feito até hoje, para você ter uma ideia, eu estou com seis meses na casa, nunca tirei uma diária. Pode procurar no portal da transparência, nunca botei uma diária, fiz várias viagens para Fortaleza, nunca botei uma diária. Por quê? Porque eu sabia que no momento diária, se eu podia ver que eu não tinha no meu carro, eu tinha um transporte para me viajar, para que eu estava botando diária? Eu sou assim, a gente tem que ser justo, não respeitar os demais vereadores que tirarem diária, porque, na realidade, a diária é votada, é um direito do vereador, mas eu sempre tive o cuidado de não tirar a minha diária. Por quê? Para economizar. Quando a gente economiza, só dinheiro para fazer reforma na casa. Eu pretendo, se Deus quiser, fazer aqui um concurso público para a Câmara Municipal de Pentecostes. Se Deus tem próximo ano, abrir o edital, se eu chegar a ser reeleito, ser eleito para a cadeira, vamos fazer o concurso público. Próximo ano, se Deus quiser, vamos fazer esse concurso, está entendendo? Isso é a prioridade na minha gestão. E, por fim, fazer os gabinetes dos vereadores. Hoje nós temos uma casa, hoje temos aqui o plenário amplo, mas não temos o gabinete. Essas são minhas propostas. A gente pretende fazer o trabalho voltado para a população, é lógico, com responsabilidade, entendeu? Nós podemos, por exemplo, aqui, nada de errado, voltado para o povo, nosso trabalho. É isso que eu tenho a dizer para o povo nosso Pentecostes e eu conto com o voto dos meus amigos vereadores. Muito obrigado, Zé. Vereador Roberto Leite respeitou o tempo, foi bem na mosca, até porque Tamira está ali e ela está cronometrando legal. Meus amigos, pela primeira vez na história do nosso sistema de comunicação, pela primeira vez na história do blog do Diz de Pentecostes, nós estamos tendo a oportunidade de fazer um trabalho como esse aqui. Eu não sei se depois se eu ainda vou ter essa oportunidade, porque as coisas mudam muito, principalmente de Pentecostes. E eu espero que a gente continue sempre que tiver a oportunidade de fazer exatamente isso aqui. Eu quero fazer uma pergunta agora, a mesma pergunta que eu fiz para o Alain Galvão, para o vereador Alain Galvão, a mesma pergunta que eu fiz para o vereador Roberto Leite, eu quero fazer para o Tiago Azevedo. Tiago Azevedo, vereador do primeiro mandato, acaba jovem. E eu quero perguntar para você, Tiago, por que você quer ser presidente da Câmara Municipal de Pentecostes? Boa tarde a todos, boa tarde a todos os internautas que estão nos acompanhando, aqui meus amigos, Alain, Roberto Leite, que se encontra, ali no fundo, o Ailton, todo mundo aqui acompanhando, a esposa do Theo, que estão aqui presentes, a Tamire, e parabenizar, Zé, Delegre, pelo ato que você teve, a atitude que você vem fazendo, e fazer esse debate aqui, essa entrevista com nós, a gente vê que isso aqui, a gente vê em outros cantos, e achava que nunca poderia acontecer entre nós, e você tendo essa atitude, ouvindo as propostas da gente, e para o pessoal ter realmente conhecimento de quem possa ser o futuro presidente da Câmara. Então, fica-se muito lisonjeado, e lhe parabenizo mais uma vez, a gente só vê isso em TV, ou está se concretizando aqui. Mas, enfim, bem, pessoal, eu acho que esse é o momento, né, de um vereador de oposição ter a oportunidade de sentar nessa cadeira, age em vista, né, do que vem acontecendo ultimamente no nosso município, é, não podemos, realmente, baixar a cabeça, e eu acho que é a hora do que tudo se começa pela, a Câmara Municipal de Pentecoste. Então, assim, tudo que vai acontecer, tudo que, que o Executivo exerce, tudo é passado por essa casa, né, age em vista que, ano passado, votamos aqui no Estatuto do Servidor, e, vários servidores não estão recebendo o que é por sinal e por direitos, salubridade, adicionados noturnos, como os ACS, os vigias, isso é uma matéria que a gente tem que ser discutida aqui novamente. Mas, meu interesse maior é pegar, fazer um belo trabalho, que a minha intenção mesmo é fazer com que o nosso município, Pentecoste, saia dessas notícias ruins e cresça cada vez mais. Mas tem que começar tudo pela Câmara Municipal de Pentecoste, pela Casa do Povo. Aqui é que é onde vota a lei do nosso município, aqui é onde nós fiscalizamos o que o Executivo está fazendo. E, para isso, nós temos que arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. Não é só o que está aqui sentado na cadeira, fechando os olhos, nem nada. Tem que fazer o que é, o que o vereador tem que ser feito. O que ele foi votado e designado a fazer. Mas, muito obrigado a todos e fico com Deus. muito bem. Não, ainda tinha ainda alguns segundos, não é? Tinha zerado já, não é? Essa que foi a fala do vereador Tiago Azevedo. Muito do que ele falou aqui estaria dentro da pergunta que eu vou fazer agora. Mas, como nós já tínhamos combinado de vir de lá para cá e ir daqui para lá, com as perguntas, eu vou fazer a pergunta, inclusive enviado por vários internautas. Tanto de PT Costa, impressionante, que no momento de senhores vereadores, como o blog, como a gente, nossas redes sociais, nossas mídias, tem uma aceitação, uma penetração razoavelmente boa nessas bandas do Ceará e fora também, tem muita gente que também se preocupa, tem muita gente que mora fora de PT Costa, mas que tem familiares aqui e gostaria de ver as coisas acontecendo de forma, às vezes, diferente. E a pergunta que eu vou fazer agora, diante de tudo que aconteceu nos últimos tempos aqui em PT Costa, diante dos escândalos que aconteceu, caso você seja eleito presidente da Câmara, qual é o seu posicionamento em relação a essa situação que todos sabemos, os escândalos que aconteceu e qual a postura que a Câmara vai adotar a partir de então? Bem, a minha postura vai ser que foi desde o início, desde o começo dos escândalos, já me pronunciei duas vezes naquela tribuna, falei do que vem acontecendo e não vai ser porque eu vou ser presidente que eu vou tapar os olhos para o que está acontecendo, não. Vou continuar a minha conduta do jeito que está, se tiver que vir algum projeto o Ministério Público mandar, se a casa tiver que votar, se alguém apresentar, nós vamos seguir a nossa linha, nós vamos seguir o regimento interno da casa. Se vier um votar o impeachment, tudo bem, vamos botar o impeachment em pauta. Agora, não adianta nós vereadores, né, porque é o prefeito que está em jogo, não adianta que a gente pegar e não botar em pauta o que tem que ser botado. independente disso, Zé, eu só quero aqui fazer o melhor para o povo de Pentecostes e fazer o certo, e fazer o certo. Essa é a hora da oposição, sentar nessa cadeira, quero muito contar com meus amigos, né, para a gente poder fazer esse excelente trabalho, mas com isso nós temos que ter união. Eu tenho certeza que se Deus quiser, tudo vai se caminhar no que Deus mandar. Ok. A mesma pergunta eu quero fazer para o presidente interino, Roberto Leite, que vem à frente dessa casa nos últimos seis meses, e eu quero fazer uma pergunta, a mesma pergunta para você, vereador Roberto Leite, caso você consiga essa reeleição, sua no caso reeleição, caso você consiga ser o presidente dessa casa, qual vai seu posicionamento em relação a tudo que aconteceu? Fique à vontade. Zé, nesses seis meses nós recebemos aqui o pedido de impeachment, votado pela Luísa Pertigão, foi indeferido pela mesa, e em nenhum momento eu aqui me furtei de fugir de nenhum processo. Eu não posso estar julgando as pessoas com acusações. O processo está no Ministério Público, sendo investigado pelo Ministério Público. A partir do momento que o doutor Jairo vem a condenação do Ministério Público, eu sou o primeiro a votar a favor, porque a gente tem que ser justo. Até o momento, o meu posicionamento como vereador e como presidente, se vier alguma condenação da própria justiça, eu estarei do lado do povo. Eu não vou me furtar nem da minha responsabilidade, estarei do lado do povo. Já deixei bem isso bem claro, até o momento nós não temos nenhuma prova, temos só acusações, mas nada de prova. e a gente aguarda que esse processo venha da justiça para esta casa e para esta casa votar-se caso tenha um pedido de impeachment. Mas no momento, no momento, a minha oposição continua sendo a que eu tive anteriormente. Eu não vou me furtar da minha responsabilidade, entendeu? Eu tenho que ser um passo meio dos meus atos, está entendendo? Mas se vem a condenação do próprio Ministério Público, eu estou de lado do povo. A minha resposta seria essa. O prefeito sabe disso, entendeu? Da minha posição em relação a isso. Até o momento, como eu falei anteriormente, não há nenhuma coisa, nenhum tipo de condenação em relação ao prefeito, mas assim que esta casa receber uma ordem, um intimado do Ministério Público, com certeza irei posicionar a favor do Ministério Público. Minha posição seria essa como representante do povo e como presidente da casa se chegar a me eleger novamente para presidente da Câmara. Muito obrigado, senhor. Muito bem. o vereador Roberto Leite. Roberto Leite, ele, que nos últimos seis meses, como eu já falei, ele vem conduzindo aqui os trabalhos à frente na presidência da Câmara e está tentando novamente a reeleição. No caso do vereador Tiago Azevedo e o vereador Alain Galvão, eles estão penteando. Alain Galvão foi candidato outras vezes, outra vez, e agora está novamente. e agora a mesma pergunta vereador Alain Galvão, que eu fiz para o Tiago Azevedo, que eu fiz para o vereador Roberto Leite, eu faço para a vossa senhoria, vossa excelência, senhoria, não é? É, sim. Qual é, caso você seja eleito presidente, qual é o seu posicionamento diante do que aconteceu nos últimos tempos aqui na gestão pública de PT Costa, que essa casa, querendo ou não, ela é a casa do povo, ela se representa o povo. Qual o seu posicionamento? Como é que seria daqui para frente? Continuar. Obrigado. Zé Dalegnas, meus colegas candidatos, senhoras e senhores que nos acompanham, eu quero que vocês reparem só, isso vai ser rápido. Em 2017, logo na eleição do primeiro bienio, disputamos a eleição com o objetivo principal de resgatar a independência do poder legislativo, tendo em vista concordar na ocasião que o poder que emana do povo não deveria estar nas mãos de alguém que pertencia a família do prefeito. Ou seja, nós teríamos dois poderes aliados a uma mesma família. E naquela tribuna eu disse, não sei se vocês recordam, mas eu disse, eu não faço política por conveniência, eu faço política por convicção. E justamente por essa convicção é que eu estou aqui, por entender que é importante nós termos um legislativo independente e forte, tendo em vista que os poderes eles são independentes e harmônicos entre si, eles não são convenientes. É importante a gente esclarecer para a população que, tendo em vista os últimos acontecimentos, é necessário resgatar esse brilho, Zeda Légnas. Nós temos debatido aqui durante toda essa caminhada, eu como vereador de oposição, que nunca estive na base do prefeito, logo no ano de 2017, defendemos a população votando contra o projeto que aumentava os tributos, inclusive a iluminação pública. É importante ressaltar também que pautas de interesse coletivo e da população nós temos defendido com muita humildade e respeito àqueles que nos confiaram a oportunidade de estar aqui nessas cadeiras. Então, assim como apresentamos requerimento visando a instauração da CPI para a investigação desse escândalo que infelizmente tem manchado a imagem do nosso município e que tem repercutido nacionalmente. Então, temos feito o nosso papel mas que se destaque é importante a gente ter um poder legislativo independente, forte, para lutar cada vez mais por uma sociedade mais justa e para que possamos construir uma sociedade melhor. Portanto, eu quero agradecer a você a oportunidade, quero agradecer aos amigos que têm nos mandado mensagens carinhosas e de apoio. Eu sei que esta é uma eleição indireta, ou seja, uma eleição onde quem irá eleger são os colegas vereadores e eu peço aqui o voto para que os colegas nos deem a oportunidade nos deem a oportunidade de conduzir os rumos deste poder legislativo para que nós possamos alcançar as mudanças que a população tanto espera. Obrigado. Passou. A próxima vai se programar. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos novamente começar o ciclo de conversa, nós vamos lá, vou fazer mais duas perguntas e depois vou deixar livre sem nenhuma pergunta para cada um de vocês fazer a resposta de eleição final, vou fazer mais duas perguntas só, está certo? Olha, está com quase, está com mais de sete anos desde a legislatura passada, o vereador Alberto Leixo sabe disso, desde o início da legislatura passada, nós temos acompanhado e você que está em casa, se você quiser ter acesso a todas as sessões, sem faltar uma, que aconteceram nessa casa, elas estão publicadas no nosso canal do Youtube, na TV Legnas e muitas delas também estão disponibilizadas no Facebook, em várias ocasiões nós terminamos aqui desse jeito aqui, em várias ocasiões terminou a sessão os vereadores, a secretária fazendo a ata, a menina que faz o cafezinho e nós da imprensa, sem ninguém na plenária, eu pergunto ao senhor vereador Alago Albon, o que é que o senhor vai fazer, caso seja presidente, para o senhor mudar essa realidade, para que o senhor possa atrair o povo para a sua verdadeira casa que é aqui, o que é que o senhor vai fazer, quais são suas ideias? Zé, eu quero deixar claro e eu acho que a população mas também a nível nacional, a descredibilidade em razão da política e da classe política, agora, é importante sim, a gente poder criar mecanismos que aproximem a população do poder legislativo de todos os brasileiros, então, é importante destacar e aqui sendo repetitivo, é aqui nesta casa que nós iremos apresentar proposições, discutir, votar, matérias que irão implicar na vida de todos nós, então, como entender a população não participar daquilo que será objeto de alguma repercussão na vida de todos nós, então, alguma coisa está acontecendo de errado e eu tenho certeza que a partir do momento que tivermos a oportunidade de assumir o comando aqui desta casa, nós criaremos mecanismos a exemplo, primeiro passo, a mudança do horário da sessão da Câmara, que eu acho que nove horas da manhã de quarta-feira é um horário criado para não dar ninguém, esta sessão deveria ser à noite, como propomos em 2017 e como passou um bom período e os vereadores têm que se adequar porque nós temos que servir é a população, então, independente de qualquer coisa, eu entendo que o horário da sessão deve ser à noite para aproximar a população do poder legislativo e aí os vereadores se adequarem a essa situação, então, esse é um dos primeiros mecanismos, assim como a criação do PROCON, um programa importante que irá orientar os consumidores dentro das suas dúvidas jurídicas em relação a essa situação de consumo e tantas outras coisas boas que eu acho que é possível fazer quando se está à frente do poder tão importante como o poder legislativo municipal. Muito bem, mas sobrou tempo ainda. A mesma pergunta que eu fiz para o vereador Alain Galvão, eu faço para o vereador Roberto Leite, o que é que o senhor vai fazer para atrair as pessoas para vir ouvir vocês aqui durante o debate? Caso o senhor seja eleito presidente, eu queria saber, vereador, e essas perguntas que eu estou fazendo, elas também já são perguntas dos internautas, então, o que é que o senhor vai fazer caso ele seja eleito? Isso é o arquecero ideal, a gente fazer uma enquete no próprio seu blog, o que o povo de Pentecoste, qual horário melhor seria para a sessão da Câmara Municipal de Pentecoste? O povo escolher, porque o povo escolhendo, a gente volta aqui, a gente volta em votação, aprova esta matéria, e outro passo importante dela é a sessão itinerante à zona rural. Lá o ombro do campo, quem mora lá no campo, não tem muitas vezes acesso ao que acontece nesta casa, e nós temos aqui um projeto, aqui também está na casa já, e esse projeto eu pretendo dar continuidade, levando aqui a sessão para Sebastião de Abreu, Serrota, o Matias, que é a providência, e para o Pofino Sampaio, que é a região dos Macacos, de Pedra, Malcol, Canafite, Calumbi, enfim, eu acho que fazendo isso, chegando mais próximo do povo, que aqui é a casa do povo, se o povo não pode vir até aqui, nós vamos até eles, vamos discutir os problemas da cada região, Serrota tem os seus problemas, Carro de Pedra tem os seus problemas, Macacos tem os seus problemas, pobreza tem os seus problemas, enfim, vamos lá até o povo, ouvir a comunidade, porque de lá nós trazemos os problemas para resolver aqui, muitas soluções saem de lá, através, ouvindo o povo, o agricultor que mora lá, muitas vezes não pode vir até a sessão por falta de acesso, de uma estrada, de transporte, tem o seu blog, chega até a região, por sinal, queria lhe cumprimentar, lhe agradecer por esse tempo que você tem trabalho aqui na casa, junto com a gente, e o povo, hoje é informado através do blog de Peter Costa, o povo recebe uma informação através de você, e a gente, até a gente, hoje quem tem acesso a nossa sessão são o maior povo da sede, em questão de horário, para mim não tem nenhum problema, tanto faz ser a noite, que eu sou paga para isso, eu não posso escolher horário, o povo me paga para isso, em questão horário, eu estou disponível, entendeu, esta casa aqui é a casa do povo, que o povo decidir, a gente vota, por sinal, essa aqui é a casa do povo, e o povo é quem nos paga, e é para isso que nós fomos eleitos, para representá-los, para votar os projetos, para fiscalizar, e essa casa sempre vai estar aberta para o povo, mas seria importante, começando pelo seu blog, uma enquete, através do blog, do sistema da comunicação, perguntando à população de Pentecostal, qual horário melhor para a sessão da Câmara Municipal, que aí, através do seu blog, nós fazemos o projeto, botamos em votação, aprovamos e chamamos o povo para comparecer à Câmara Municipal do Pentecostal, através das mídias, TV Legdas, tem rádios, enfim, esse é nosso papel, é minha prioridade dentro desta casa, se eu for permanecer ali naquela cadeira. Muito obrigado, Zé. Muito bem. em relação à questão da enquete, independentemente de quem seja o eleito, com certeza nós vamos fazer essa enquete. Já fizemos outras vezes e o percentual foi nas alturas. Eu queria até entender, nunca consegui entender, como é que uma sessão foi alterada para a noite e depois voltou novamente para o dia. Eu não consegui entender até hoje, quem sabe, não é? A mesma pergunta que eu fiz para o vereador Alain Galvão, fiz para o vereador Roberto Leite e eu faço também para o vereador Tiago Azevedo. O que o senhor vai fazer para aproximar as pessoas para vir para esse plenário, para discutir, ouvir as propostas dos vereadores? O que o senhor vai fazer caso o senhor seja eleito presidente da Câmara? Zé, a gente já está aqui nessa casa, eu acho que já fazia dois anos e meio que nós estamos aqui nessa casa e a gente vê realmente que o povo é ausente à casa do povo, né? a gente vista que muitos questionam a relação com o horário da Câmara, das sessões. Mas, o que eu tenho vontade de fazer, o que eu pretendo fazer é criar um canal, a gente sabe que hoje tudo se conduz nas redes sociais, é fazer um canal da Câmara Municipal do Pentecoste, onde aquele canal tenha todos os dados, tudo que é votado, todos os projetos são colocados lá, da mesma forma é o site da Câmara, mas, tentar aproximar o pessoal, fazer uma página no Instagram, onde esse pessoal possa também falar o que pensam, né? Porque eu sei que muitas vezes a pessoa não tem, tem até o receio de vir até aqui, né? E através da rede social, a gente vai poder ter, dar voz a quem tem esse receio de vir, mas, eu acho que seria primordial, a Câmara Municipal, ela tem uma ouvidoria, ela tem uma ouvidoria, a pessoa pode chegar aqui, procurar ouvidoria, falar o que pensa, o que acha, o que é que está acontecendo, o que é que pode se fazer para melhorar, aqui a gente somos todos, a gente dá ouvidos a todos, as críticas são construtivas, tá entendendo? Eu acho muito, eu acho bacana quando chega uma pessoa e diz, Thiago, cara, tenta fazer assim, sim, sim, então a gente aqui vai estar aberto para o diálogo, mas, sei que é meio difícil, apoio plenamente aqui o projeto do meu amigo Roberto Leite, que é levar a Câmara Municipal até as comunidades, onde a gente tinha aqui um projeto antigo, né, Roberto, que nunca foi botado em pauta, acho isso só lutar pelo menos uma vez no meio da Câmara e até as pessoas, sei que tem muita gente das comunidades, da zona rural que tem vontade de participar, mas como foi bem dito aqui, porventura de transporte, de carro, de estrada, infelizmente não tem como vir até às vezes pelo horário também e a gente fazer nessa Câmara Itinerante, nós vamos aproximar, já que o povo não vem nós, como ele disse, nós vamos até ele, né, mas eu acho que é mais ou menos nessa linha, nesse caminho, né, a gente poder fazer algo, eu sei que algo tem que ser feito e pode ter certeza que se Deus quiser eu for eleito, algo vai ser feito, o que eu puder fazer para tentar aproximar a população, eu vou fazer, é uma coisa que eu sempre digo, ir às escolas, levar o debate para as escolas, através de trazer os jovens, né, para dentro da Câmara, tem um amigo meu que apresentou um projeto da Câmara Mirim, que xeré, cara, esse projeto, ele é sensacional e é uma coisa que eu pretendo, eu vou pegar o projeto dele, que a juventude é que vai ser o futuro do nosso país, então é elas, né, que eu tenho, vou fazer de tudo para trazer a juventude para dentro da Câmara, falar com o coordenador, com o diretor, para ceder uma hora, duas horas, para eles virem participar, fazer um trabalho relacionado com o que foi debatido na Câmara, os projetos que foram apresentados, então eu vou seguir essa linha, Zé, obrigado. Obrigado, vereador Tiago Azevedo, eu fico satisfeito, quero fazer uma última rodada de perguntas, né, com os três candidatos à presidência da casa e em seguida o microfone vai voltar, não vou fazer nenhuma pergunta, eles têm os mesmos três minutos para fazer suas considerações finais, eles concordam, senhores? E muitas vezes, falar nisso, Tiago, eu até conheço muito bem como é que funciona a Câmara Mirim e isso é altamente louvável, nesse momento até sempre, eu tenho um sonho, realizar uma equipe de reportagem Mirim, de crianças de oito a dez anos e deixar eles à vontade para perguntar, imagina aí que vai sair, né? A próxima pergunta e última que eu vou fazer é o seguinte, também contemplando inúmeros e-mails que a gente recebeu, e-mail, que eu digo, né, mensagem pelo WhatsApp e pelo Mens, pergunta é, simples, por quê? Dois vereadores de oposição estão disputando o mesmo cargo, a oposição aqui em Pentecostes, ela está desunida, a oposição aqui em Pentecostes, ela não tem o norte, como é que o senhor explica, vereador? A pergunta é a mesma para os três. Só voltando aqui um pouco a pergunta anterior que você tem vontade de fazer, o projeto do repórter Mirim, isso é até uma coisa que a gente pode se unir e fazer as duas coisas juntas, que eu acho que você agrega os dois, que é um interesse maior para a juventude, né? Bem, Zé, eu não, assim, eu acho que eu não sou a pessoa certa para dizer que a oposição está desunida, né? Eu acho que a gente está numa democracia, nós vivemos numa democracia, então aqui nós temos pensamentos iguais, né? Que queremos que uma pessoa da oposição se sente na cadeira e quem vai decidir realmente é nossos colegas, né? Nós não estamos brigados, eu, Alan Graçador, a gente se dá muito bem, certo? A gente vem caminhando junto à oposição, em nenhum momento, assim, não tenho nada contra ele, eu tenho certeza também que ele não tem nada contra mim, então, bom seria se fosse um candidato só, né? Eu já disse até para ele, eu resisti à minha chapa de manhã, eu não sabia que eu tinha comunicado, que eu tinha pretensão, tudo, eu tomei até um susto de ter resistido, tudo, mas, sinceramente, eu não tenho nada contra, como eu lhe falei, a gente está numa democracia, né? E que se vença o que os nossos companheiros, não é nem o povo, o que os nossos companheiros vereadores acham melhor, que conviem com a proposta da gente, que até aqui está então, já conversamos com alguns pessoalmente, lógico que isso é fato, isso não tem como negar, e não sei se vai ser o voto aberto ou fechado, a gente está por decidir, tem um regimento na casa, mas ultimamente a gente viu no Senado aí um exemplo, que lá o regimento disse que é voto fechado, mas aberto, na hora lá, apresentaram lá um requerimento e se tornou aberto, então não sei como é que vai ser, e se Deus quiser que se vença, que os nossos amigos vereadores decidirem melhor, eu só estou aqui para desejar uma boa sorte, não só o meu amigo Alain, mas também com o meu amigo Roberto Leite, aqui a gente está, no começo do meu mandato, na minha fala eu disse, que aqui nós somos uma família, independente de quem é lado A, lado B, a gente está aqui é para somar, a gente está aqui para trabalhar em relação, no intuito do povo de Pentecoste, brigas e picuim aqui, não vejo isso, e eu tenho certeza que isso nunca vai levar a nada, e aqui a gente está aqui é para somar, vamos lá ver o que vai dar aqui até amanhã, tem muita água para rolar, se Deus quiser, eu torço que um vereador da oposição tenha a sorte de sentar na cadeia da presidência para poder fazer um bom trabalho para o povo de Pentecoste. Obrigado vereador, a mesma pergunta, a resposta do vereador, Tiago Azevedo, a mesma pergunta eu vou fazer para o vereador Alberto Leite, ele não é da oposição, ele é ligado ao sistema de governo, mas eu queria saber a visão dele, a sua visão em relação a isso aqui, porque na sua visão, dois vereadores de oposição disputando o mesmo cargo, se existe um racha na oposição, como é que você vê isso aí? Zé, inclusive ontem, em relação ao Tiago Alain, logo falaram que os dois, são dois amigos meus, respeito a opinião de cada um deles, enfim, se existe um racha na oposição, eu acho que isso não existe, eu tenho certeza disso, o Tiago lançou o nome dele ontem, também o doutor Alain, na tarde, lançou o nome também, a candidata, que eu acho que é o direito de cada um, de cada cidadão, de cada vereador que exerce seu mandato, o Tiago, a primeira sua candidatura dele, seguida o doutor Alain, e seguida eu botei a minha candidatura, respeito a opinião de cada um deles, inclusive ontem eu pedi o voto do Tiago, pedi o voto do doutor Alain, enfim, essa última semana eu tenho andado muito na casa dos meus amigos vereadores, pedindo o voto, e pedindo o voto, e demonstrando para eles, do trabalho que eu fiz nesses seis meses, é isso que é mais importante, se eu não tivesse feito um bom trabalho aqui, eu não estaria aqui sendo candidato novamente, a concorrer ao cargo daquela cadeira, daquela municipal de Pentecostes, é através desses seis meses, que eu estou aqui mais uma vez, pedindo o voto deles, pelo trabalho que eu fiz, eu não fiz tudo certo não, mas eu tentei acertar, tentei fazer o melhor de mim, dar o melhor de mim, com a ajuda de todos os três, que eu sozinho não faço nada aqui nesta casa, tivemos embate, tivemos, a respeito e a opinião de cada um, o Tiago não vai votar em mim, é candidato, o doutor Alain também, tem outros que não irão votar em mim, outros que vão votar em mim, agradeço demais pela confiança, que estão depositando-me mais uma vez, sou grato demais a todos eles, aqueles que vão votar em mim, enfim, o meu trabalho, como falo para você anteriormente, eu peguei a casa, aqui num momento muito difícil, num momento polêmico na cidade, é um momento muito conturbado, mas graças a Deus, eu me sentei, conversei com meus amigos, tinha uns problemas aqui na casa para resolver, nós sentamos, todos nós três, entendeu, tivemos que fazer cortes, infelizmente, tivemos que fazer cortes, mas graças a Deus, esse corte foi para o bem desta casa, fizemos os cortes, hoje a casa está em dias, é por isso que eu volto a repetir, sou candidato e peço voto por isso, pela minha administração, pela minha gestão, que eu fiz até aqui, durante esses seis meses, queria também agradecer muito a equipe da Câmara, que tanto tem me ajudado, entendeu, se empenhado em me ajudar, entendeu, que a casa não é feita só pelo presidente, a casa é feita pelos três vereadores e os funcionários, isso sim, e através de nós três, que normalmente tem projetos, projetos muitas vezes polêmicos, mas tem que ser debatido, discutido, como o último que aconteceu aqui, na última sessão, tem que ser debatido mesmo, e o meu trabalho, eu peço voto, é em função do trabalho que eu fiz até aqui, até esse momento, em frente à casa do povo, por isso que eu chego até aqui, através do tema da rede de comunicação, e peço voto aos meus colegas vereadores, em PC1 e oito meses, e sete meses de mandato. Muito obrigado, Zé. Muito bem, a mesma pergunta que eu fiz para o vereador Tiago Azevedo, que eu fiz para o vereador Roberto Leite, eu faço para o vereador Alain Galvão. Vereador, existe um racha na oposição, por que dois candidatos da oposição, por que não aconteceu uma união, o que que houve? Boa tarde, Zé, mais uma vez, eu quero apenas fazer um registro aqui, o vereador Roberto foi muito feliz quando tratou a respeito da Câmara Itinerante, que é um projeto, inclusive, que tivemos a oportunidade de defender por inúmeras vezes, e apresentamos, inclusive, ainda neste ano, o requerimento solicitando a retomada da tramitação desse projeto de resolução, que visa aproximar a Câmara Municipal das pessoas que moram no campo. É importante fazer esse registro de que nós temos um município cuja área territorial é muito grande. são 1.378 quilômetros quadrados. O município que nessa região confronta aqui com São Luís do Curu, Mirim, Tapajé, Apuiares, confronta com Paramoti, Caridade, Maranguape, Calcaia, São Gonçalo do Amarante, e por termos uma área rural muito grande e por se tornar inviável a participação dessas pessoas na sessão da Câmara Municipal, nós temos mesmo que adotar esse mecanismo que vai aproximar, sobremaneira, o poder legislativo da população pentecostense. Nós temos um terço da nossa população que reside na zona rural. Então é importante sim adotar esse posicionamento, adotar essa medida, independente de quem assume os rumos deste poder para tornar o poder legislativo mais próximo das pessoas que moram no campo. Quero me dirigir aqui aos meus colegas vereadores, em especial os candidatos Roberto Leite e Tiago, cujo possuo um excelente relacionamento. Como o Tiago falou muito bem, nós vivemos numa democracia, eu, inclusive, ensaiei uma pré-candidatura em 2017, naquela ocasião. Por que que não tornou-se uma candidatura? Porque nós não conseguimos lançar a chapa naquele momento, estávamos apenas eu e o vereador Ailton Castro. Então, mas mesmo assim, eu não me furtei de chegar àquela tribuna, de me abster da votação para não votar no então candidato presidente a presidente Pedro Cardoso, candidato do prefeito, por entender que o poder legislativo tem que ser independente. Muito embora os poderes sejam harmônicos, mas devem ser independentes. Nós temos que devolver para esta casa o seu brilho, nós temos que devolver a confiança que a população pentecostense possui na Câmara Municipal. Então, eu quero fazer aqui este registro e também lembrar de um projeto de suma importância onde eu tive a grata satisfação de contar com a aprovação dos colegas com o voto favorável, que foi a aprovação do projeto Parlamento Inclusivo. Adiante, eu quero entrar nessa questão para poder realizar a divulgação desse projeto que irá permitir a pacientes portadores de doenças crônicas e congênitas. O senhor vai ter nas suas matérias sessionais mais três minutos. Só para encerrar, Zé, só para encerrar. Então, vai conceder a oportunidade aos portadores de necessidades especiais a vivência deste Parlamento e isso irá consistir em um mecanismo de aproximação da população com o poder legislativo. Obrigado, vereador. Agora, como a gente já falou anteriormente, cada vereador vai ter três minutos para fazer suas considerações finais e, desde já, eu quero agradecer. Foi uma audiência sabe, esplendorosa, grande. muito obrigado a cada um de vocês. Isso aqui ficou um registro importantíssimo na história desta casa. Três candidatos a presidente da Câmara sendo, olhando na cara diretamente através da nossa página do Facebook e respondendo. Respondendo as perguntas que na maioria foram vocês mesmos que fizeram. Então, eu vou deixar o microfone liberado por três minutos para cada um dos senhores vereadores. Começando pelo vereador Alain Galvão, depois em seguida o vereador Roberto Leite e, por último, o vereador Tiago Azevedo. Alain Galvão. Quero agradecer a todos os amigos que nos acompanham através do sistema Legnas de Comunicação, ao amigo Zé da Legnas que tem nos brindado com esta oportunidade de apresentarmos aqui as nossas propostas, os nossos pontos de vista, aquilo que nós temos a pretensão de apresentar não só para o Parlamento Municipal, mas também para a sociedade pentecostense. Quero registrar, mais uma vez, da importância de termos um poder legislativo independente, forte, que possa encarar, de fato, as necessidades que a população pentecostense tanto precisa e que faça com que este poder não se torne a sucursal da Prefeitura. Então, eu peço aos colegas vereadores que estão nos acompanhando, peço aos amigos que possam nos dar a oportunidade de conduzir os rumos deste poder legislativo e que nós consigamos, se Deus quiser, realizar um trabalho que fique marcado na história do município para o bem, para que possamos fazer tantas coisas boas que a população espera e tirarmos de uma vez por todas essa mancha que tem, infelizmente, denegrido a imagem do nosso município, como todos sabem. Então, eu quero agradecer Zé da Léguinas mais uma vez pela ocasião, agradecer aos meus colegas vereadores, desejar boa sorte, sei que este é um anseio em comum de todos nós, mas da importância de nós construirmos este momento com sabedoria, com discernimento, com humildade, respeitando a opinião dos colegas vereadores, respeitando a opinião da população que, sem sombra de dúvidas, são os destinatários daquilo que viemos a fazer por aqui. Portanto, muito obrigado, Zé da Léguinas, mais uma vez, pela oportunidade. Muito bem, a mesma pergunta, aliás, não tem pergunta, vereador Roberto Leite, fique à vontade, suas considerações finais. Zé, gostaria de agradecer primeiro de tudo ao povo que nos assiste através do sistema de comunicação, agradecer a vocês, ao Alexandre, ao doutor Alain Galvão, ao Tiago, meus parceiros, meus companheiros, meus amigos, e agradecer que realmente seja voltada em benefício para o povo, entendeu? A gente está aqui aberto para isso, entendeu? Críticas virão, as críticas são construtíveis muitas vezes para a gente tirar dali uma solução para os problemas e eu gostaria muito de agradecer muitos aí a você por estar aqui neste momento, nos entrevistando, a gente está aqui ao vivo, através do sistema de comunicação, falando diretamente para o nosso povo, entendeu? Explicando o porquê que eu sou candidato, sou candidato porque o primeiro passo é me plantar aqui dentro desta casa, doutor Alain Galvão, PROCON, foi indicação a vossa excelência, o meu contador esteve aqui junto, eu e você e ele, discutimos isso aqui na sala de reunião, pode ter certeza disso, primeiro passo que eu vou fazer aqui no próximo mês, se eu for eleito, se Deus quiser, iremos até a Câmara Legislativa falar com o nosso presidente lá, doutor Sarto, fazer uma parceria com a Câmara Municipal de Pentecostes, isso é muito importante, doutor Alain, sua indicação, vamos fazer isso, vamos, se Deus quiser, fazer um concurso para a Câmara Municipal de Pentecostes, tem de torno de seis a oito cargos, Deus se dê, no próximo ano faremos esse concurso, entendendo? E faremos também, se Deus quiser, se tiver recurso, encaixe nos nossos gabinete, dos vereadores, nós temos que ter um local para atender os nossos eleitores, para atender a demanda do povo, aqui o eleitor rechega, a gente está na sala de reunião com cinco, seis, não, cada vereador de seu gabinete atende o seu eleitor individual, atende a demanda de cada região, é isso que eu quero, é fazer um trabalho transparente, voltado para o povo e contando com meus amigos vereadores, conto com o voto de todos vocês, voto mais uma vez, Tiago e Doutor Alain, ainda está em tempo para vocês desistirem para votar em mim, por isso, eu peço aqui o voto de cada um dos meus colegas vereadores, mais uma vez, a voto de confiança entre vocês, para dar trabalho, dar qualidade do meu trabalho à frente a esta casa, e muito obrigado, Zé, mais uma vez a você, pela cobertura, pela dedicação, você tem tido aqui a nossa casa, que é a casa do povo, muito obrigado de coração, um abraço, irmão. obrigado vereador Roberto Leite, para o cara não perder o tempo, né, travada ali, afoiçada ali, vereador Tiago Azevedo, fique à vontade, você tem três minutos. Pegando até a brincadeira aqui do Roberto Leite, né, Robertinho, tu já passou seis meses aí, deixa agora para, deixa a gente sentar um pouquinho nessa cadeira, né, não, mas, acho que a brincadeira ela é louvável, né, para descontrair um pouco, é, muitos pensam, mas nós estamos aqui, eu pelo menos estou numa tensão aqui tremenda, né, a gente sabe que não é fácil, a gente está aqui diante do, ao vivo aqui falando e tudo, né, mas, eu só tenho a dizer, pessoal, que é uma coisa que, é, eu parando para pensar, e, a política, quando eu cheguei na política, quando eu entrei aqui nessa casa aqui, era a mesma coisa quando eu era na escola, eu chegava, eu não conhecia ninguém, Roberto, né, a gente chega assim, saber para onde é que vai, quem é que vai ser nossos amigos, então, assim, eu era um juvenil, né, mas, com o decorrer do tempo, a gente vai aprendendo, né, como qualquer vereador de primeiro mandato, isso acontece por qualquer pessoa, eu não era, eu não era da política, né, então, a gente vai chegando aqui, juvenil, mas, no caminhar das coisas, a gente vai vendo como é que, realmente, o Beabá, né, fui base, não negue, nem tem como negar, não me arrependo, de jeito nenhum, certo, mas, foi um ensinamento, na vida da gente, a gente tem que passar para os ensinamentos, né, só que, graças a Deus, não só eu, como meu amigo Gesso, né, vimos que ali, não era o nosso caminho, quando chegou, aquele projeto popular, que jamais nós poderíamos ficar contra o povo, lógico, cada um tem sua forma de pensar, meus amigos, mas eu acho, que está na hora de quebrar esse paradigma, eu acho que o momento, é que o vereador da Oposão, se sente nessa cadeira, que seja eu, que seja o doutor Alain, né, como eu já falei, quem vai decidir é o nosso companheiro, muitos dizem que, o prefeito manda na Câmara, né, sempre o vereador do prefeito, da base, eu acho que esse é o momento de mudança, nosso Brasil, vem passando por mudança, e por que não nosso Pentecoste, né, eu acho que é a hora de mudar, a hora de mudar, e a mudança, começa pela Câmara, e se Deus quiser, em 2020, a mudança vai ser executiva, é uma luta, uma luta árdua, mas não impossível, não impossível, eu acho que o caminho, começa aqui pela Câmara Municipal de Pentecoste, eu acho que a oposição tem que se unir, os cinco se unir, e tentar botar aqui, um vereador que seja da oposição, e é isso pessoal, eu só quero dizer, que eu quero aqui, sentar naquela cadeira, para fazer o melhor para vocês de Pentecoste, que a gente sabe, que vocês são, os que precisam, que acreditam na gente, que vai na urna, depositam crédito na gente, e eu quero jamais, poder decepcioná-los, jamais, 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 então, muitos estão vendo, a minha linha de conduta, de oposição, sempre brigando por vocês, lutando por vocês, pelo melhor de vocês, e eu vou seguir, essa linha, até o final, tá certo, até o final, e com isso, eu quero aqui, humildemente, também pedir o voto, meu amigo Roberto Leite, meu amigo Alain Galvão, ali está o meu amigo Ailton, e os outros companheiros, que estão acompanhando aí, que me dê a credibilidade, me dê a oportunidade, de poder fazer o melhor, não só para vocês aqui, desde a Câmara Municipal, mas também, para o povo de Pentecoste, muito obrigado. Quero agradecer, aos três, candidatos a presidente, desta casa, quero agradecer, ao Tiago Azevedo, agradecer, ao Roberto Leite, que interinamente, nos últimos seis meses, nos últimos seis meses, tem sentado nessa cadeira, do vereador Ailton Castro, que está aqui, não apareceu nas imagens, e o sistema, e do Silvestre, que está longe, de ser uma pessoa ruim, ele é um cara excepcional, eu gosto dele, então, muito obrigado, a todos vocês, obrigado a você, Alexandre, que fez, produzir essas imagens, para todos, os nossos internautas, especialmente, agradecer, a cada um, de vocês, muito obrigado, muito obrigado, mesmo, com certeza, a gente se encontra, sabe quando? No próximo vídeo.